E o dinamarquês Bright White fez sua estreia pelo Grêmio em partida do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. Veja os principais lances do atacante durante a partida. Jogo importante do Campeonato Brasileiro para você curtir o Pita. Estava cercado por jogadores do Grêmio. Meteu a cabeça na bola para... Portanto, cinco jogos acontecendo neste salto. Esperando do Monsalvi ficar mais pertinho do Bright White ali para os dois dialogarem. Ele está indicando o jogador do Grêmio no chão. Ele está ali desesperado, pedindo para alguém... E pé esquerdo, faz pressão, André Luiz pedindo o gol. Alevia, Fábio. Bota a bola para cima. Pode contra-atacar o Grêmio com o Monsalvi. Bright White está meio desorganizado no campo. O Cuiabá... ...dele barrado pelo Fábio. Mediaçante. Ligação, defesa, ataque. Corre, corre muito o Bright White. O torcedor do Grêmio vem com ele no apoio. Só confirma o time que ele foi, né? Tira da área com o Natan. Bright White. Que lance para dentro da marcação do Bruno Alves. Vai chegando o Monsalvi. Aparece de trás o Edenilson. Cruzamento feito entre os dois. Lançamento. Tentou bater na bola o Edenilson. Ela ainda fica oferecida ao Bright White. Passa. Linha de fundo. Cortou. Pegou de primeiro o Bright White. Ainda o Wilson, que finaliza com muito perigo. Voou o Val. Com a camisa do Grêmio em 2024. Vendo do gol e abre a conta. Gustavinho neles. Ação do Cuiabá. Pediu o Bright White. Recebeu. Era o Fico português. Está com 47 anos o técnico do Cuiabá, o Petit. Chute de primeira. Pegou de primeira o Lucas Mineiro. Estava ali adiante. João Pedro. Levantamento do PP. Edenilson. Lá vem o Grêmio. Bright White ergueu a cabeça. Desculpa atropelar aí, mas é que o homem já está aqui, viu? Bright White, dinamarquês. Fala espanhol e entende bem português. Está realizando um sonho por estar jogando no futebol brasileiro. Desde o tempo que vim jogar aqui, agora vamos conversar com ele aqui. O que te parece? Muito gosto. O que te parece o teu debut com a camisa do Grêmio e jogar aqui no Brasil? Estou muito contento. O primeiro tempo foi bom. Mas temos que melhorar coisas. O que, por exemplo? Mais posição com a bola. Ok, muitas graças. E está aí o Bright White. Foi o Mendy. Defendeu as cores do Grêmio. Olha o Bright White, dinamarquês. É o primeiro dinamarquês. Vai o João Pedro para a reposição. Jogo recomeça. Bright White. Vem para a cobrança de escanteio. Exatamente o Max. Bateu, primeira trave. Agora ficou perdido. Esperando uma raspada. A defesa do Grêmio não encontra. Ela toca no corpo do jogador do Grêmio. Foi para o fundo do gol. O Cuiabá empata. Lá vem o Grêmio para a tentativa de resposta com o Bright White. Ele contra o Marlon. Deu uma puxada para o... A bola parada resolve muito problema no futebol, né? O Cuiabá não estava conseguindo... A possibilidade de fazer essa bola parada ser forte numa movimentação inteligente do Bruno Alves. Isso, isso mesmo. O Dereck Lacerda com a 22, entra para a partida. Sai com a 90. Grande lance do Monsalve. Trouxe a bola para dentro da área. Rolou o Bright White. Agora, resolvendo para o Grêmio. Jogada espetacular do colombiano Monsalve. Passou por... Lançamento feito. Desvio do Matheus Alexandre. Bright White. Ele pega na bola. O torcedor faz um barulho diferente. O Grêmio. Tem Dereck Lacerda. Não. Com força lá para frente o Zé Guilherme. Bright White. De vez o Natan. Caiu o Gustavo Nunes. Vem marcado o Bright White. Por enquanto. É que esse campeonato para o Grêmio é quase todo fora de casa, né? É questão de ter um mando de campo, né, Paulo? O que esse jogador dinamarquês pode fazer. Estou achando, assim, uma atuação muito surpreendente, assim. Vem, então, para o campo. Cristal do cruzamento. Bright White. Espalma a Walter. Bright White. Então, europeu. Bright White. Vontade de solta. Walter fez o que pode. Lance encerrado. Coisa nenhuma. Foi atrás dele. E encheu o pé esquerdo com raiva e botou para o fundo do gol. Para a rede do Cuiabá. Senhoras e senhores, um cara que chegou para fazer a diferença. Bright White. Bright White. Obrigado.